Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Estilingue Natural Silvanei da Cruz Santos quero apresentar hoje para vocês esse estilingue aqui, ficou lindo, um estilingue que pegou uma parte com a casca e a parte da madeira do estilingue, apresentou aqui para fazer um estilingue desse a gente pensa que é fácil, mas não é é um estilingue que a gente tem que pegar o gancho natura, colocar na sombra para secar esperar secar 100% e lixar bem lixado o verniz e o polimento mas essa madeira aqui é uma madeira pesada, é madeira do pau-ferro ficou um estilingue muito bonito, a gente pensa que é simples de fazer uma peça dessa, mas não é a madeira tem que ser um gancho que segure bem a casca esse aqui, no caso, para tirar essa casca aqui, para alinhar ele, essa parte aqui eu tive que lixar, lixar mesmo bastante e não foi fácil de tirar porque a casca secou naturalmente, na sombra e essa madeira aqui, ela gruda a casca como se fosse uma cola então ficou uma bela peça, lenta peça, vou fazer um vídeo aqui fazer um teste com ele, com esfera de 8mm e com o alvo, uma tampinha da garrafa PET é isso aí pessoal, vamos fazer o teste e aí 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 Obrigado.